Como tirar aquela vontade de doce que dá quando a gente tá na frente da TV, ainda mais agora com esse friozinho, não é, gente? Pede um delivery da Sodier. A Sodier Doces tem um serviço de delivery e tem doces maravilhosos, todos eles, com a qualidade Nestlé. Não é para menos que a Sodier tem mais de 300 lojas no Brasil, uma loja em Orlando e trabalha sempre assim, ó, com uma super qualidade. É impressionante assim, ó, como tu come um doce de Sodier, daqui uma semana tu vai comer o mesmo doce, ele é idêntico, então eles têm um padrão de qualidade maravilhoso, afinal, ninguém tem tantas lojas à toa, não é? A Sodier aqui em Porto Alegre fica na Otto Niemeyer e também tem um delivery para levar o doce até você. Música Música Música